Boa noite, Andréa. A sua missão hoje é explicar a vocação de jornalismo que a capital federal tem a revelar. As Crônicas Noturnas de Brasília com Andréa Bonatelli. Sua profissão é o que você foi mandado para a terra para realizar. Vicente Van Gogh, pintor. Uma coisa eu aprendi morando na capital federal. Nunca ouça um lado só. A experiência ensinou que é preciso ouvir mais de um. Vale para reunião política, encontro de bispos, de padres. Quanto mais gente puder ouvir, melhor para a sua matéria e para seu desempenho. Depois, a gente pode até separar por assunto, por temas, muitas vezes, até mesmo por tempo, porque uma matéria de TV não pode ficar muito longa. Entretanto, falar com o maior número de pessoas é sempre saudável, ajuda a entender melhor, ter uma visão mais clara e ampliada. Quando a gente trabalha em busca da boa notícia, muitas vezes, ela parece de quem a gente menos espera. E isso é motivo de muita alegria, pode ter certeza. Acho que é a profissão que vim realizar na Terra. Andréa Bonatelli, especial para a Rede Vida, 25 anos de boa notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho